E aí, vai ficar limpinha? Ah, vai, hein? Vai, né? Tá pronto pra pintar. Aí, né? Aí, mais uma etapa. Moto desmontada. Já tá com o guidão 16. O Marcão agora tá dando um talento nela, cara. Tá dando uma lavadona monstra. Pra depois montar. Essa roda não é minha, é a roda do Fabinho. Só pra colocar aqui. Agora tá dando um trato nela. Pra depois começar a montar tudo. É, Marcão, só tinta mesmo pra resolver esse motor, né? Já era, mano. Desiste. Aí, lavou. Voltou pro estaleiro agora. Aí, a parte que você acumulava. Aí, a gente passou uma tintinha aí. A gente passou uma tinta aí, Marcão. Passou? Aí, me deu uma esprezada. Pra ver se ia fazer fosco. Então, agora eu tô na dúvida. Fosco ou brilhante, velho? Tá, tá. Só pra avisar. Sempre tem novidade. Tem coisa nova. Tem, cara, conversa. No Facebook tem um grupo gigante. Pra todo mundo trocar ideia. Tem qualquer lugar do mundo, cara. Tem gente em Portugal. Portugal sempre junto com a gente. Então, é legal pra poder fazer essa troca de informações aí e a galera se juntar. Então, gente, vamos participando aí. Bota a panela pra rodar, pô. Siga lá os condes. Falta pouco, olha lá. Porque a gente tá pintando a motora aí dela. Oi, eu. Olha lá, já deu uma limpada boa. Aí, vamos montar a roda aí. Vamos montar tudo. Que dão que tá no lugar. Câmbio já tá no lugar. Falta pouco. Falta pouco. Amanhã, tamo querendo entregar amanhã, né? Se não esquecer. Ah, meu Deus do céu. Esse cara dá no final de semana com a moto aí. Merece. Puta vida. Parceiraço. Valeu, Fabinho. O Del Rio é um mó talentoso em papelar a moto aqui. Nem fica nervoso, porque ele gosta de fazer isso. É o passatempo favorito dele, né, Del Rio? Aham. Aí, ó. Pra pizza você fica, né? Não. Não? Não. Ô, louco. Pizza engorda, velho. É, né? Você pensa que é fácil manter esse corpinho? Esse corpinho, chassi de grilo aí, pô. É, e tal. Mais que o seu é chassi de grilo, mais o Johnny, né? Aquilo lá é... Ah, aquilo ali é um... Mano engorda de ruim, né? Você ia ficar só pra comer pizza, velho. É. Se eu não te conhecesse... Não, vai chegar amanhã cedo o crente que vai ter um pedacinho sobrando pra ele aí. Se tiver, eu chego primeiro que ele, eu jogo fora. Só de raiva. O cara quer jogar minha pizza fora, mano. Só porque eu vou deixar pra amanhã. Vamos fazer. É? Boa ideia. Boa? Vamos sortear. Vamos sortear aí. O Fabinho vai sortear. O Fabinho e o Tales vão sortear um Militec aí pra galera. Tem. Tem. Tem aí. Dois Militec aí, ó. Sortear dois. Vai sortear dois? Aí o cara que volta quando ele vem a trocar o óleo, ele vem e troca o óleo com a gente e a gente já põe o Militec. Tranquilaço. Tamo junto. Ah, só pros loucos, né, meu? Só pros loucos. Só os loucos sabem. Depois que a gente pintar, vocês vão ver aí depois o processo todo da pintura aí. Ele tá lá, né? Falta pouco agora. Se você não tem visto os olhos que sejam, você não tem sido onde eu tenho. Não me engança.